Passando aqui no começo do vídeo pra estar agradecendo a vocês pelo meu primeiro vídeo, que foi um sucesso. E o link vai estar aqui na descrição pra quem não assistiu. Vai lá, que tá muito top. É só mais uma apresentação mesmo. Tô muito feliz porque bateu a meta de 50 inscritos, até passou. Mas o rumo agora, galera, é 100 inscritos. E eu conto com a ajuda de vocês. E muito obrigada por todos vocês que deixaram o like, que estão me incentivando. Tem muita gente cobrando o vídeo. Estou aqui gravando pra vocês. Espero que vocês gostem do vídeo. Roda a vinheta. Oi, gente. Voltei aqui com mais um vídeo pro canal. Eu já estava com saudade de vocês. Estava muito ansiosa pra voltar aqui e trazer vídeos legais pra vocês. O meu primeiro fato, galera, é que eu odeio frio. Odeio não, porque odiar é uma palavra muito forte. Mas eu não gosto de frio. Eu prefiro mil vezes o calor. O meu segundo fato... Agora eu parei de olhar. Pode abrir. O meu segundo fato é o meu signo, que é leão. Sim. O meu terceiro fato é o medo de aves, que chama alectrofobia. Sim. Eu tenho medo de aves, galera. Qualquer tipo de aves que você imaginar, eu tenho medo. O meu quarto fato é que eu sou muito criativa. E vocês vão ver isso no decorrer dos vídeos. E o meu quinto fato é que eu amo criança. Gente, eu me dou bem com qualquer tipo de crianças. Inclusive, hoje à tarde eu estava gravando o vídeo e olha só o que aconteceu. Galera, se você é novo aqui no canal, já deixa o like, inscreva-se e compartilha pra estar me ajudando. Gente, é isso que dá. Eu estava aqui gravando e as menininhas chegaram, começaram a conversar e tal. E vocês, qual é o nome de vocês? É? Vocês moram tudo junto? Não. Vocês são irmãs? Não. São amigas? Sim. Eu sou irmãs pra casa aqui. Editar. Ai, eu ainda tenho que... Editar? Vocês vão se inscrever lá no meu canal? Vou. Qual que é o nome do canal? É... Desafios. E pra quem não me conhece Eu me chamo Andresa Thais Flores No primeiro vídeo eu deixei Só o meu primeiro nome Mas esse daqui é o meu nome completo Eu sou de Barueri, São Paulo E hoje eu estou em Zona Norte Na casa da minha tia Vim passar uma semana aqui, eu cheguei na segunda-feira E sexta-feira eu já vou estar indo embora Então aproveitando que eu estou aqui Eu tenho minhas primas Então eu já vou gravar bastante vídeo legal Pra estar postando mais pra frente pra vocês E sexta-feira eu já vou gravar bastante